E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui no shopping de Balneário Camboriú e vou visitar as lojas da Renner pra ver tudo que tem de novidade lá e vou levar vocês juntos eu adoro esses videozinhos de looks provando looks no provador e aí eu vou fazer o meu provando look no provador e vou levar vocês comigo Bora, vamos ver as novidades de 2020 aqui da Renner Estou chegando agora aqui no shopping olha isso e bora, Renner, bora gastar dinheiro Bom, vamos começar com o primeiro look esse macacãozinho quando eu peguei lá eu achei que era um vestido, gente mas é um macacão pensa no macacão mais lindo eu fiquei apaixonada por ele sério mesmo, tá? o tecido todo com furinhos, assim, branco bem lindosinho pensei, poxa, por que eu não vi esse macacão antes pra passar o ano novo com ele? lindo de morrer R$120,00 mas olha os detalhes, que coisa mais fofa olha a manga, que linda, gente comprei um macacãozinho, tá? super amei ele próximo look é essa calça por incrível que pareça eu fui na loja da Renner pra provar essa calça porque eu vi no corpo de uma menina aqui no canal gente, ficou coisa mais linda nela e em mim olhem a barriga ah não, né? fala sério, né? grávida de 5 meses de novo não rola, né? não rolou não rolou mesmo tem tecidos que não combinam não tem jeito, né? que não favorecem a gente bem cara R$130,00 essa calça a blusinha também R$70,00 sem bunda, né? meu Deus, cadê a bunda com essa calça? ficou totalmente achatada não favoreceu nada então não rolou terceiro look é esse macacãozinho lilás que eu achei ele muito fofo, tá? eu tenho um amor com o macacão tenho um monte aqui em casa sério mesmo, tá? assim, gente o que eu não gostei dele é que ele é muito curtinho ele é bem curtinho mesmo bem desproporcional então eu acho que não daria pra mim trabalhar com ele e pra sair também não sei se eu iria sair enfim eu gostei não gostei gostei porque eu achei ele muito lindo o modelinho dele aquela manga bufante achei muito fofa no peito ficou bonito mas ficou muito curtinho muito curto mesmo assim mas pra quem gosta mocinha novinha eu acho que super combina terceiro look é esse shortinho by Renner gente R$99,90 bem salgadinho mas olhem só cadê a minha barriga? vocês estão vendo que dependendo do tipo de material tipo de tecido muda a fisionomia do corpo? olha isso eu fiquei muito magrinha com ele esses fiapinhos a cor do jeans diferente os dois tons deixou super estiloso essas preguinhas ali esses enfeitezinhos de manchinhas ficou muito lindo e sério gente eu senti assim que eu fiquei muito magrinha com ele eu acho que eu perdi uns 3 quilos aí só no disfarce desse shortinho com certeza eu levei ele embora e vou falar pra vocês que provador da Renner comigo não dá certo porque foi mais um vestido que eu levei porque eu super amei meu Deus eu vou mais provar as bombas lá e não é uma coisa mais linda que a outra você acaba levando algumas coisas pra casa gente olha que coisa mais linda aqui ele tá parecendo meio laranja né no vídeo mas ele é bem rosinha bem chicletinha tem até nos stories aí do meu canal e ele é muito lindo muito soltinho super engana a barriga tá se você tá com a linha inchadinha vai lá e prova isso que eu tenho certeza que você vai amar 130 reais gente mas sinceramente valeu cada centavo o último look que eu vou mostrar pra vocês é esse macacão uma cor verde militar muito lindo o tecido dele bem gostoso acho que ele deu uma super enganada na minha barriga o que eu não gostei muito foi dessa papada ali embaixo que eu acho que não tinha necessidade mesmo assim o macacão é lindo de morrer já imaginei eu com um saltinho fino um com colete agora no inverno vai ficar muito lindo não levei ele porque ele tá R$199,90 acabei optando por outras peças que era mais verão né mas com certeza mais pra frente se tiver o macacão lá na Renner vou trazer pra casa esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado tem muita coisa linda maravilhosa lá na Renner eu tô assim apaixonada pelas coisas da Renner por mim eu tinha comprado a loja inteira sério mesmo então ó se inscreve no meu canal deixa um comentário que eu vou ficar muito feliz e com certeza eu vou trazer mais buy looks Renner tá bom beijo, beijo, beijo e até a próxima